A Secretaria de Cooperação Internacional é a responsável pelo programa de intercâmbio da Universidade Federal do Cariri. E além de promover a internacionalização da universidade, garante que seus discentes desenvolvam ações de cultura ou técnico científico, contribuindo para o desenvolvimento institucional e regional. A técnica administrativa Amanda Cavalcanti fala sobre os processos seletivos. Bom, atualmente o nosso programa de intercâmbio é voltado para os estudantes dos cursos de graduação aqui da UFCA. A nossa documentação é basicamente a mesma para todos os editais. Cópia do histórico, preenchimento de formulários que são próprios aqui da Secretaria, que é o formulário de inscrição, formulário de consulta de mobilidade que o aluno vai preencher e colocar as informações a respeito do destino que ele pretende ir, algumas informações complementares a respeito também da situação socioeconômica do estudante. O programa de intercâmbio abrange várias áreas de atuação. As vagas são para alunos dos 11 cursos da Universidade Federal do Cariri. O objetivo é promover a cooperação entre as universidades e contribuir na qualidade da formação dos estudantes. Ao todo, 43 alunos participaram do intercâmbio. De 2013 a 2015 foi através do programa Ciências Sem Fronteiras. De 2016 até o momento, foi através de editais de mobilidade de intercâmbio vigente com as instituições conveniadas. As universidades de Algarve e Porto oferecem vagas para todos os cursos. Na Romênia e França, as vagas são exclusivas para o curso de música. O estudante de jornalismo, Saulo Mota, participou do programa de intercâmbio na Universidade do Algarve em 2018. Ele trouxe consigo lembranças de sua estadia no exterior e muito aprendizado. As mesmas disciplinas que eu já ia cursar aqui no Brasil, eu pude cursar lá em Portugal. Então, melhorou quando eu voltei para o Brasil. Eu pude pegar essas mesmas disciplinas e colocar no meu currículo. E o ensino lá também é bom. Os professores que eu tive, eles realmente têm uma didática muito boa. Realmente aprendi e gostei muito da experiência de ter passado lá esse tempo em Portugal. E foi a melhor experiência de todas. Eu pude ter essa experiência, passei seis meses, quase seis meses fora, estudando em Portugal, fazendo faculdade, no curso que eu gosto, que é jornalismo. E realmente muda a sua visão de mundo. Você tem contato com todo o mundo, Portugal, Espanha, Inglaterra. E realmente muda a sua visão de Deus.